Natural de Angola e da ascendência cabo-verdiana, Eufémia Reis é uma pintora autodidata que iniciou o seu percurso em 1994. Tendo vagueado por vários temas, atualmente, no Apelo de Sangue, regressou às suas origens e dedica-se à pintura de figuras africanas. Foi muito pouco de estudar. Os meus pais andavam sempre, Tens que estudar, porque é o teu futuro. O meu pai dizia, eu quero-te dar o melhor, tens que estudar. Eu estudava, mas não era o suficiente, não é? Porquê? Porque muitas vezes estava na sala de aulas a desenhar, a pintar. E, claro, são daquelas coisas que nascem connosco, não é? E, pois, pronto, porque eu também sou um bocado persistente, não é? Às vezes vejo uma coisa difícil e digo, vou pintar. E, como dou por mim, pronto, vou, consigo. Pronto, talvez não seja logo, logo, à priori, aquilo que, mas vou dando jeito aqui e ali. E, depois, com esse, com o decorrer do tempo, comecei a tomar mais gosto pela pintura. Comecei a ter uma noção diferente da pintura, porque eu, pequena, nunca pensei pintar uma tela. Um dos quadros que eu fiz sobre a maternidade, que eu dou muito valor, porque sabemos que, pronto, a mulher africana não tem assistência nem a nível médico, nem, pronto. Tal como a mãe, também os filhos seguem as pegadas na área artística. Liguel quer ser músico e Catarina quer fazer da voz o seu instrumento. Eu não tenho tanto jeito para pintar como ela, ela não tem tanto jeito para cantar como eu. A minha mãe, ela escreveu-me. Eu queria ir para a viola, mas a minha mãe escreveu-me para a viola. O grande objetivo desta pintura é dedicar-se exclusivo a esta arte e, com o resultado das vendas, ajudar quem mais precisa. Eu acho que se tivermos algo que olhamos e possamos dizer, através deste trabalho, ajudei alguém, ou este trabalho vai fazer com que as outras pessoas que vêm à minha casa consigam ver o que se passa em África, um alerta, por exemplo. E acho que era uma boa forma, realmente, de divulgarmos esse, através da pintura, esse sofrimento. Música 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 Música